Já era noite. Amigos e vizinhos impediram Maria de procurar os filhos. Só no dia seguinte, ela pôde resgatar os corpos. Fizeram de meu ciclo quem for sair um poro com a coisa. Era um estirado com a cabeça pra lá e os pés pra cá, e o outro com os pés pra lá e a cabeça pra cá. Não sei se foi porque ele pode ter dito alguma coisa, mas eu sei que nas partes de meu filho, quando o dia amanheceu, ele tava inchado. E o pés pra cá, assim, ninguém tava quebrado, quase quebraram o pés pra cá dele. E o outro deram um estirado nas costas. Eu não tenho dias que parece que eu tô vendo meus filhos. Januário tinha 20 anos. Pedro, 18. Quem matou eles foi gente de fora. Agora foi peitado por gente do lugar. O mandante é daqui. Diz que é. Agora também, quem é que eu não sei, né? Eu até desejo até eu nem saber. Porque ainda hoje eu não sei. E me dói muito quanto mais eu souber. Os filhos de Maria plantavam maconha na roça da família. Segundo ela, eles não eram usuários. Apenas queriam lucrar com a venda da droga. Já com medo de uma hora que Deus ali, uma polícia chegar e quem ia pagar por eles era eu. Maria tinha medo. Gente que labora com isso, essas porqueiras, tem violência, né? Tavam trabalhando e queria lucrar, né? E aí? A senhora tinha medo que os próprios filhos da senhora fizessem algo contra a senhora? Bom, eu não vou duvidar. E nem também ia dizer o que ele ia fazer, né? O filho de Lurdinha também pensava em arrumar um tostão. E por um tempo, até que ele conseguiu. Esse meu tinha carro, esse meu tinha casa, esse meu tinha tudo, tinha tudo isso ele tinha. Tinha moto, ainda ficou uma moto. O senhor acha que ele conseguiu comprar tudo isso com o dinheiro da maconha? É, que ele não trabalhava. E ele morreu novinho, só tinha 25 anos. Com 59 anos, Lurdinha não é uma mulher amargurada pela morte do filho. Fala como se sempre, desde o começo, estivesse preparada para o fim trágico que o filho levou. Uma maconha que rodou mesmo. E pelijaram pra acabar e nunca acabaram. Os aviões andam aí, meia-noite aí, eu sei que é caçando essa infelicidade. E foi assassinado da mesma forma que Januário e Pedro, os filhos de Maria. Vários tiros e o pescoço quebrado, métodos típicos de execução. Os três rapazes eram amigos. São todos os três juntos, só dava encangadas. E aí E aí E aí E aí